Bom dia, gente! Boa tarde, boa noite! Aqui quem vos fala é Franklin Batista pra mais um vídeo pra vocês pra mais um vídeo pra vocês não tem problema e eu estou aqui falando que a gente vai gravar uma música hoje aqui em Diadema, na Serraria num parque muito lindo que tem aqui, beleza? E se você quiser nos adicionar na fanpage no youtube no instagram no site ou na minha fanpage também ou no instagram não tem problema só seguir a gente, beleza? e ficar por dentro das novidades e dos assuntos que a gente sempre põe dos vídeos e tudo mais beleza? Beijo! Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.